Um caminhoneiro do norte de Mato Grosso teve seu pedido de férias em dobro negado, que teria direito após o chefe não ter pago no prazo estabelecido pela legislação. A sentença foi emitida pelo juiz da primeira vara do trabalho de Tangará da Serra, Mauro Vascurvo, que foi baseada na decisão do Supremo Tribunal Federal em agosto desse ano. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram invalidar as regras que a Justiça do Trabalho aplica desde 2014 em casos como o do caminhoneiro, se tratando do processo de súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho, que reconhece que o trabalhador tem direito ao dobro de remuneração de férias, mesmo que pague no prazo, mas quando o empregador não faz o pagamento até dois dias, antes do período de descanso. No entanto, a lei não prevê expressamente a obrigação de pagar por duas vezes, caso aconteça algum atraso na quitação. Os ministros do STF entenderam que não dependeria do TST alterar a incidência das ações previstas na CLT. Os ministros decidiram por julgar inconstitucional a súmula 450, alterando a jurisprudência trabalhista. O Supremo também decidiu por anular todas as decisões judiciais não transitadas em julgada, que tenham sido aplicadas à sanção amparadas na súmula. Dentro disso, permanece a obrigação do pagamento em dobro, no caso do empregador não conceder as férias para o empregado em até 12 meses do encerramento do período aquisitivo, conforme estabelecem os artigos 134 e 137 da CLT. Ajuizar a ação trabalhista, o motorista da carreta evocou a súmula 450 para requerer o pagamento em dobro referente às férias dos anos de 2015, 2016, 2017 e também 2018. Entretanto, ao julgar o caso, o juiz Mauro lembrou que o julgamento proferido pelo STF tem efeito vinculante e eficácia contra todos os envolvidos, e não apenas contra aqueles que são partes no processo, indeferindo o pedido de pagamento em dobro por violação à súmula do TST.